Ou optar só não por uma comissão parlamentar de inquérito, eu acho que pode ser esclarecedor. Tenho algumas dúvidas se faz sentido levar lá a mãe das crianças, em princípio penso que a comissão parlamentar fará mais sentido que se sente no tipo de testemunho. Acho, por exemplo, que não faz sentido algum ir o primeiro-ministro à época, António Costa, porque vamos fazer aqui um pequeno recuo ao tempo em que nós tínhamos um primeiro-ministro chamado Durão Barroso, e Durão Barroso era à época casado com Margarida Sousa Uva, como sabemos veio falecer mais tarde, e tivemos na altura um escândalo na Câmara Municipal de Lisboa, chamado Lisboa Gate, e o nome da mulher do primeiro-ministro, então Margarida Sousa Uva, acabou a ser rolada, até como testemunha neste escândalo, por causa do caso de uma mãe, chamava-se Amélia, chamava-se, espero que se chame, embora fosse uma pessoa doente, mas não teria, Amélia Ribeiro Correia. Acontece que um dos filhos desta senhora tornou-se amigo da família Durão Barroso, e esta senhora era uma senhora com muitos problemas, porque ela era uma pessoa muito doente, e ela tinha a responsabilidade dela sozinha dos filhos, portanto não tinha, ou mesmo que tivesse tido marido, ou não tinha naquele momento, e não contava com esse apoio, ela também não tinha trabalho, e também não tinha casa, e não tinha casa. Ela estava a viver, por favor, numa casa alheia. Um dos filhos desta senhora pede, através do filho que conhece de Durão Barroso, se não podiam fazer nada pela mãe. E o que é que acontece? Foi enviado uma carta para o gabinete de Margarida Sousa. O gabinete, como sabemos, as mulheres do primeiro-ministro em Portugal não têm propriamente um gabinete, mas haverá ali um apoio de secretariado, foi enviada uma carta, pronto, deve ter sido isso que foi sugerido, que fosse enviada uma carta, e Margarida Sousa Uva, à época, reencaminhou essa carta para o gabinete de então vereadora Helena Lopes da Costa, na Câmara Municipal de Lisboa. A senhora teve, pouco tempo depois, uma casa em cinco dias, que era um T4 na Rua Álvaro de Castro, e mais tarde ela foi viver para os Olivais, onde teve uma casa camarária, não é, do município, com uma renda de 32 euros. Eu recordo que Margarida Sousa Uva, que se limitou a renda... Helena, estou a ver a vereadora só, Ana Sara Brito. Não, 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 não era a vereadora. Não é, peço desculpa, estava aqui a procurar... O caso da vereadora Ana Sara Brito é completamente diferente. Certo. Prende-se com o facto dela mesma ter tido acesso a uma casa municipal em condições que se consideram de favorecimento. Não, não tem nada a ver com isto. Não, não, aqui tem a ver com a atribuição de uma casa municipal... Sim, a uma terceira pessoa. A uma mãe que estava em extrema dificuldade, não tinha sequer casa, estava doente e vivia numa casa alheia, emprestada, numa situação que se percebe ser precária. Bem, ela acabou a ter, num prazo muito curto, cinco dias, uma casa que lhe foi atribuída pelo município, do qual paga uma renda, ou foi-lhe fixada então uma renda, tudo isto aconteceu há muito tempo, não faço-me não entender o que é que acontece agora, e depois ela acabou a ir para os Olivais com uma renda de 32 euros. Há época isto levou a que Margarida Sousa Uva fosse arrolada como testemunha, neste caso Lisboa Gate. Ou seja, porquê é que eu estou a trazer isto aqui? Nós temos de perceber que o problema não está naquilo que as pessoas precisam e às quais até terão legitimamente direito. Eu não faço a menor ideia se aquelas crianças tinham, por questões de nacionalidade, direito a serem tratadas no SNS português, tal como não sei se esta senhora, esta mãe aqui, precisava de uma casa, reunia as condições para que a Câmara Municipal de Lisboa, que era a autarquia em questão, ponderasse atribuir-lhe uma casa municipal. O que eu sei, e disso eu tenho a certeza, é que entre aquilo que nos é garantido pelo nosso Estado como direitos e aquilo a que de facto temos acesso, vai um enorme terreno em que aquilo que devia ser cumprido não é, e aquilo que é um direito acaba a ser um direito adiado. Logo, esse território acaba a tornar-se no território em que as pessoas, para que de facto tenham direito àquilo que a lei se consagra como direito, recorrem muito frequentemente a expedientes de aceleração de procedimentos. É basicamente isto. Muitas vezes as pessoas não vão ter direito a mais nada, a nenhum privilégio. O único, a única coisa que tentam é que lhes seja atribuído em tempo útil, não é, e no caso de uma doença o tempo útil é muito diferente, não é, em tempo útil aquilo de que desesperadamente precisam. Logo, nós temos de perceber em que circunstâncias, e eu trouxe aqui este caso agora voltando atrás, este caso, porque à época considerou-se um escândalo que Margarida Sousa Uva tivesse feito este simples reencaminhamento de uma carta para uma vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Tal como acho que foi um escândalo isto em relação a Margarida Sousa Uva, acho que é um escândalo em relação a António Costa. Ou seja, não faz qualquer sentido. Todos, se vocês forem ver, boa parte da correspondência que está no Arquivo Salazar é a pedir coisas deste género. Ou seja, os portugueses têm muito, e não só os portugueses, muito desta noção, de um contato direto com o poder pode acelerar aquilo que é a ineficácia da sua máquina de Estado, o funcionamento da sua administração. E todos os dias chegam pedidos e a exposição de situações ao gabinete do Presidente da República, aos gabinetes dos primeiros ministros, aos gabinetes dos ministros. No caso do Arquivo Salazar era também muito à sua governante, à Dona Maria. Portanto, nas autarquias, aos Presidentes de Câmara, aos vereadores, portanto, as pessoas e receber essa correspondência, não só não é nenhum escândalo, como na minha perspectiva faz parte da obrigação das pessoas, que em geral o que fazem é encaminhá-la para os respectivos serviços, que é aquilo que efetivamente têm de fazer, que é reencaminhá-la para os respectivos serviços, para que estes acabem a decidir. O que é que pode fazer a diferença? É o recado que acompanha, o recado da pessoa, mais ou menos importante, melhor colocada, com apelido mais ou menos sonante, ou uma determinada relação de parentesco. E isso, de facto, em Portugal acelera, ou pode acelerar, é que a pessoa que consegue associar à exposição da sua situação esse tipo de cartão, que o processo seja acelerado. Portanto, em relação, e aqui a este caso em concreto, e depois daquilo que disse sobre a questão das mães, portanto, todas as mães de Portugal terão, em determinados momentos e circunstâncias, razões para fazer tudo pelos seus filhos. E eu, como mãe e como avó, percebo completamente. Agora temos de perceber que tudo aquilo que uma mãe, uma avó, uma irmã, estão dispostos, ou um pai, estão dispostos a fazer pelos seus filhos, não se pode banalizar depois em termos daquilo que são as nossas práticas no direito e na sociedade. Portanto, isso levaria a levar-nos-ia a situações muitíssimo complicadas, até porque temos de perceber que, e essa é a questão da Comissão Parlamentar, em que ali estava a mãe individualizada, não é? Aquilo que nós temos é milhares, milhões de mães. E, portanto, percebo, percebo, mas temos de ter isso em conta, não é? Porque, se não, dentro de algum tempo estaremos a discutir onde nos levou este entendimento, não é? Portanto, acho que temos de manter alguma racionalidade nestas coisas. Depois, em relação a esta situação particular, claro que me parece que no início, se se tiver, temos dito isso aqui imensas vezes, muitas vezes criam-se mais problemas maiores em cobrir as coisas do que as coisas elas mesmas, não é? E se no início alguns dos protagonistas tivessem, talvez, assumido algumas das coisas, ou que tinham ficado impressionados com o caso, porque, de facto, há aqui uma coisa muito importante, e que o nosso ouvinte falou, que é a questão do fator tempo, não é? Há um tempo, não é? E, portanto, a pessoa fica impressionada com o caso, não é? Portanto, as pessoas tiveram aqui esta angústia que qualquer... a mim é quase uma questão de falta de ar, não é? A pessoa quase que fica... a assustar a respiração. Como? Como é que vai ser, não é? Agora, temos de entender em que momento é que isto acontece em Portugal. Isto acontece numa altura em que o SNS está a ir abaixo. Está completamente. Nós temos grávidas a andar de ambulâncias para parterem os seus filhos, não sabem onde, aliás, tivemos casos fatais. Na altura da pandemia. Sim, o caso começa em 2019, as primeiras mensagens são em 2019, e depois começamos a desconfinar e temos o SNS de Pantanas, literalmente, não é? Nós temos cirurgias gravíssimas para a oncologia adiadas, temos rastreios que não são feitos, temos a parte da obstetricia e da ginecologia, quer dizer, e não há mãe mais mãe do que aquela que está a tentar pôr um filho neste mundo, não é? E que pela primeira vez em Portugal se percebe que podem chegar a uma urgência e ela estar fechada, que foi uma mudança na nossa cabeça, era uma coisa que à minha geração não se colocava de modo algum, não é? A possibilidade de chegar a uma urgência e diz, agora não pode ter aqui a criança, vai para não ser outro. E, portanto, isso acontece neste contexto. E, para lá da questão do montante do tratamento, eu acho que talvez também, e aqui seja muito importante que as pessoas percebam, eu sei, 4 milhões de euros é imenso dinheiro, para todo, quer dizer, pelo menos para as pessoas, algumas pessoas que estão dentro, não andam a perguntar-lhes quanto é que têm no banco, mas em geral para as pessoas comuns, 4 milhões de euros é muito dinheiro, mas a saúde é caríssima. Eu acho que seria muito importante que muitas vezes fosse divulgado o custo dos tratamentos, para as pessoas terem um pouco a noção de quanto é custo, às vezes aquilo que consideram uma coisa banal, porque os tratamentos são caríssimos. E, portanto, claro, estes particularmente caros, mas pronto. E é neste contexto que este caso ganha esta dimensão. E eu percebo que tenho a ganho esta dimensão exatamente porque as pessoas veem duas crianças cujo acesso ao SNS em Portugal não estava devidamente esclarecido, direito de acesso ao SNS em Portugal, a terem uma via rápida para ter acesso a um tratamento, quando simultaneamente, felizmente, para a maior parte, para a esmagadora maioria das pessoas, para terem acesso a tratamentos não tão dramáticos, eles estavam a ver o acesso a ser barrado. Portanto, não podemos, eu tenho alguma dificuldade em constituir-me como uma liga de virtude contra o escândalo que o caso gerou. Eu percebo que tenho gerado esse escândalo perfeitamente. Se as pessoas estão à espera de uma cirurgia para uma oncologia, em que o tempo também é dramático, eu percebo que se indignem. Quer dizer, não, não... Agora, vamos passar para a parte política. É claro que se percebeu a vantagem, o Chega percebeu muito bem a vantagem de, sobretudo numa altura em que pretende fragilizar o Presidente da República, é claro que ele ficou fragilizado, porque é evidente que as coisas, que o comportamento por parte do seu filho não está, nem foi explicado, e também porque ele, como pai, fez, não sei se tudo, mas fez muito, portanto, a tal lógica da mãe que faz tudo pelos seus filhos, nós estamos a ter, provavelmente, um drama similar na Presidência da República. É o outro reverso da medalha. Até onde é que o Presidente da República foi mais pai que Presidente da República? As coisas nunca têm só um lazo. E, portanto, a tal ideia da mãe que é mãe e faz tudo, pois, um pai, é pai, e, às vezes, se calhar não procedeu da forma tão diligente como deveria ter procedido, pelo menos para o esclarecimento do caso, caso não fosse pai. Portanto, eu acho que convém que nestas matérias baixemos todos um bocadinho do pedestal, muito francamente. creio que Marcelo vai sempre ficar fragilizado, porque não é convincente o seu papel neste caso, embora eu acho também que o Presidente, neste caso, acaba por ser um pouco cruel para ele, por causa do seu filho estar envolvido nisto, porque uma das coisas que caracterizou, e eu penso que caracteriza e caracterizará para sempre Marcelo Rebelo de Sousa, é uma espécie de leviandade institucional. Ou seja, ele teve sempre aquela ideia de que é uma coisa que, porventura, até é uma questão quase familiar, social, esta ideia que nós... Pronto, isto facilita-se, mas é uma questão de proximidade. Eu, francamente, digo-vos, eu acho que se há alguém incorruptível em Portugal, se há alguém, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, não é uma questão de ganho, é uma questão... É aquela questão da proximidade, tudo se resolve, tudo é fácil, e as coisas não são assim, sobretudo quando o país está a viver uma fase difícil, nomeadamente no que respeita ao SNS e no acesso ao SNS. Logo, em relação a este caso das gêmeas, eu creio que temos de perceber que entre aquilo que se trata da nossa relação com o Estado, todos somos pais, todos somos filhos, pelo menos filhos todos somos, e convém que nos orientemos mais pelos princípios da legalidade e da institucionalidade, do que pelo parentesco, em todos os sentidos que a palavra possa ter. E, por fim, queria apenas registrar uma nota. Muitas vezes a nossa descrença na capacidade de funcionamento do Estado e da sua máquina administrativa já é tal que nem se percebe que, indo pelas vias legais, muitas vezes pode ter o mesmo resultado que indo pelo tal pedido. O observador trazia uma reportagem extraordinária este fim de semana sobre uma jovem mulher que teve um AVC aos 24 anos, eu fiquei impressionada a ler aquilo, e o que é extraordinário é tudo aquilo que no SNS foi desencadeado a partir do momento em que uma pessoa daquela idade com um AVC tão, tão, tão grave e tudo aquilo que foi desencadeado para que ela, hoje, por exemplo, possa ser mãe. Portanto, convém também que refletamos sobre isso. Sei que hoje estou mesmo muito contra o correto, mas... É, sim. É, sim.